E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de Star Wars Jedi Fallen Order Estamos aqui pra mais um episódio A gente tá aqui em Zepho mais uma vez E a gente tá prestes a finalmente seguir pra história Porque a gente explorou tudo que dava pra explorar aqui em volta Levou uma surra de um boss que a gente não vai tentar derrotar Porque a gente já viu que não vai dar O que nos resta é ir pra onde a história que a gente vai Que é nesse lugar aqui, né? A gente vai entrar na nave que tá aqui na nossa frente Ela é só um pouquinho grande Se chamada de rádio Nada aconteceu Ok, belíssimo Tá, a gente vai ter que enfrentar um desses bichos, né? Pra passar Ou eu posso evitar Voltei contra ti, não vale a pena, é muito difícil Perco vida, sabe? A gente pode passar reto e vir pra cá Aí tem esse bicho aqui que a gente vai ter que lutar Mas tu é bem mais fácil Tu é muito mais fácil Vem aqui Vem aqui Desvia Tem outro Desvia Ah, meu Deus Sai O jogo marcou esse bicho aqui Desmarcou o outro Calma aí, né? Opa, que pena Errou Desvia Toma Nossa, derrotei os dois sem tomar nenhum golpe É tipo, eu tô realmente melhorando nesse jogo Porque esses bichos tão mais fáceis Entendeu? Mas tipo, toda vez que aparece um inimigo novo Eu tomo uma surra pra ele Então, né? Tem um equilíbrio aí Tá bom Então, basicamente Basicamente quando eu aprendo a derrotar os inimigos Eu saio do planeta e aí eu descubro novos inimigos que me dão uma surra É isso, esse sistema Ali a gente já foi, né? É pra cá mesmo Não tem muito o que explorar É nessa parte de terra aqui Eu só posso dar uma olhada em volta, talvez Mas parece não ter nada Tem água Não tem nada secreto, né? Pelo que tá dizendo no mapa A gente achou a coisa secreta que tinha nessa área No máximo uns baús Que eu também não vou ficar um tempão procurando Aqui a gente já tinha passado, né? Tá, ali a gente já tinha ido Pera, tem um pedaço de terra aqui Eu posso subir? Que eu não tinha visto Aqui, ó Tá, não parece ter nada, né? Uh, tem uma coisa ali, na verdade Ah, vai ser um atalho Tá bom Inclusive eu não precisava ter nem voltado com aqueles bichos Eu podia ter passado por aqui, ó Tem uma abertura pela água Mas tudo bem, foi bom Foi muito bom O que a gente tem mais pra cá? Pera, nada? Vim aqui pra nada mesmo Não tem nada nessa água Tá bom, então Deixa eu... Pera, tem outro lado? Não tem, né? Era isso Essa água só tá aqui mesmo Não serve pra muita coisa Tá, então mapa Vamos seguir A gente tem que subir, né? Pelo visto Então a gente... Ah, eu acho que eu vou ter que lutar com aquele bicho sim, né? Porque... Porque eu preciso... Ou não Ah, eu posso evitar ele Ele me viu aqui Mas ele não pode chegar onde eu vou Tchau, trouxa Tudo bom? Eu vou passar aqui De boa Porque tu não consegue subir E vou subir É, eu não entendi Por que ele tem aquela área ali embaixo E não tinha nada Tipo, só tem... Água Sabe? Segura Segura E reflete Atira, vai Pera, aqui Agora eu não vou cair pelo menos Vai Vai, mais uma vez Mais uma Pera, ah, já caiu Afogou Tá bom Morreu afogado Coitado Aqui da frente Preciso achar um jeito de subir Eu agarro nisso? Eu tenho minhas dúvidas Não agarro nisso Como eu subo? Não é ali que eu tenho que entrar? Ah, ou aqui Ah, tá Eu consigo Aí se pula eu consigo Sempre olhando em volta Mas não tem nada Mais um É sério Você é muito chato Toma Toma E caiu Pelo menos eles caem Quando estão com bicha Com Com vida baixa Mas Vocês são muito chatos É sério Tipo, eu não posso Atacar vocês Porque vocês estão muito altos Tem que ficar refletindo Agora morre Scaneia Tu não tinha escaneado Um desses antes? Então escaneia Que é bom Isso aqui eu posso escalar Não? É exatamente as grades Tinha escala Mas beleza Isso aqui Nada É só luz Mais um Oi gente Tudo bom? Tem dois pra refletir agora Vai ser ótimo Ai Toma Toma Dois arrombado Ahn É sério Por que que o outro Que eu ataquei Não explodiu? Eu me lembro que o primeiro Que a gente tinha lutado Explodia Quando ele tava prestes a morrer Os outros aqui Não Eu derrotei ele com sabre Muito bem Eu tô aqui de novo Tá? Podem me atacar sim E aí Dessa vez Vocês vão morrer Tão me entendendo? E eu vou manter uma boa distância Quando vocês forem explodir Pra garantir a minha segurança Pronto Distância Distância Eles demoraram um pouco pra explodir né? E Muito bom Isso aqui é meus itens? Pera Interagir É Ok Que bom Meus itens não Não é minha experiência mesmo Beleza Eu consigo escalar aqui Não Eu tenho que subir ali né? Ah Tem mais chão aqui Tá Temos um eco Não Isso não é um eco Aquelas coisas lá De vida Ou da força Esquadrões alerta vermelho Comandante foi morto por um sabre de luz Tá Pera Como assim segredo? Que segredo que eu descobri isso aqui? Um segredo? Não Um segredo Pera Ai Tinha um atalho ali pra liberar Calma Eu vou voltar Eu tenho como Tem como voltar né? Medir se ele consegue agarrar Aquele atalho ali Eu Eu Lembra que a gente tinha visto Eu não liberei ele Eu nem me toquei É aqui né? É Antes de entrar no negócio É muito bom Que ai se morrer Não tem que andar todo o caminho Pode subir aqui direto Seria bem útil a primeira vez Que a gente veio né? Porque depois eu morri Tive que voltar tudo a pé Tá bom BD1 Sobrecarrega Isso ai Então Pé carga E a gente pula Beleza Eu posso subir aqui E não posso fazer mais nada Ele pode sobrecarregar de novo Mas eu não quero Tá bom Vamos entrar aqui Onde é aqui né? Pera Inimigos Vai que né? Tem Dá pra caquear? Não dá? É um elevador Então vamos Que horror Pra onde é que eu tô indo exatamente? Acho que estamos bem perto Hoje mais cedo Fiquei com uma sensação estranha No estômago Achei que fosse por causa Da comida do Gris Agora tá ficando mais forte Acho que quanto mais me aproximo Pior fica Não pode ser nada bom Tá bom Vai dar merda Ele tá sentindo na força Que vai dar merda Tá bom Então eu ia comentar aqui no mapa Na parte de cima Tem uma coisinha verde Que a gente pode interagir E eu pensei Nossa deixei pra trás Mas isso daqui é o painel Que ele pode sobrecarregar né Só pra tipo Continuar mexendo Essa cordinha Eu acho que é a mesma coisa Só tá verde Porque a gente não chegou a interagir Mas não é nada Que a gente perdeu Tá Eu não posso pisar aqui de novo Se não volta Tá bom Ele sentiu na força Que vai dar merda Escavação imperial Eu tô com medo O que que vai acontecer Nesse lugar Dá pra meditar pelo menos Vamos meditar Meditar é bom Não precisa nem descansar No cerveja tá cheio Eu tô quase com dois pontos Eu vou comprar alguma coisa Com dois Quando a gente Conseguir o segundo Tá bom Mais uma coisa aqui Tu pode sobrecarregar E Para Pera Sobrecarrega E para Mano E aí Qual foi Vai Ah tá Eu achei que o negócio Ia ficar se mexendo Mas ele fica parado Tá bom Tava tentando tipo Interromper a carga Enquanto tava nessa posição Mas aí sempre volta Ah Talvez seja bom voltar né Sei lá Pera Que que tu fez Aqui É Deixa assim Não tem um lugar lá em cima É ó Daí poderia descer É bom Pro meu eu do futuro Nada por aqui Eu acho Vamos descer mais Muita cordinha Aqui nesse lugar O inimigo Nossa tem dois daqueles Droide Nada aqui Vamos lá Tu que se identifique Congela o tempo Mano Sai Eu quero O cara que atira Tá bom É ele que eu quero Congela Desvia Toma morreu Tá bom Agora vai Ele era o problema Não Mano Eu desvi Eu desviei Não Cura Cura Nossa Trouxa Nossa foi um erro muito grande Tu cometeu um erro gigante Toma Desvia Sem importância Causando dano nos dois ao mesmo tempo Ai Pera Eu posso empurrar vocês? Posso Dano sofrido Corre Vocês Vão morrer Tu Vai morrer Pronto Tá Deu tudo certo O que a gente tem aqui? Mais uma progression para o BD1? Quer subir no cabo aéreo? Esse motor deve dar conta O que você acha? O que você pode fazer agora, hein? Me diz Deve ter um caminho para a tumba agora Tá bom Temos Desça Suba e desça nos cabos aéreos Ah Vocês lembram Em Caxique Eu acho que tinha um cabo que Pera É que a gente Teria que subir Para conseguir chegar num lugar Eu acho que agora É isso Né? Agora dá para subir Naqueles cabos Em vez de só Descer Tá Aqui eu não posso Ah Né? Passar Triste Vamos voltar então Parece que a gente só veio aqui pegar essa melhoria E agora Ele pode subir aqui? É isso? Pelo menos que eu não entendi Agora a gente pode subir, né? É Olha aí Maravilhoso Tá Então Na verdade eu acho que tu precisa descer isso aqui mesmo Para a gente subir E Eu posso meditar mais, né? Por que não? Recupera aí a vida E agora Eu deveria poder subir cabos Só que Que cabo Ah não, pera Isso daqui é só É isso aqui que eu tenho que fazer Porque sobe só aquele lado Daí ele fica assim E aí a gente consegue subir Ok Muito bem Agora a gente faz assim Aqui Vamos ter que pular na cabeça deles Toma Toma Ele foi atingido Ah não, velho É sério que vocês vão Mandar esses caras em mim? Pega um aliado Abate Ai, 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 ai Eu faço isso Boa Beleza Ok O empurrão funciona contra esses caras, tá? Eles Com eles é muito bom usar Inclusive manter-se pressionado Empurra todo mundo E é ótimo pra eu correr na direção deles Sem me preocupar com alguém entrando no caminho Ok Estamos Usando aqui Nossas habilidades Hum Algo que dá Um eco ali Tá Hum Um lugar pra ir Outro Outro lugar Que eu imagino que Talvez não dê pra subir Vamos abrir isso aqui Ah, oi Tudo bom? Vamos morrer? Só mais um tiro E tu vai Morrer Muito bem E aí? Que pena Não vai chegar em mim? Pera, isso é uma rampa Meu Deus Esse bicho podia muito bem ter chegado em mim sim Tá Isso aqui é o atalho? Uh Um daqueles guardiões lá Destruído É Esse é o atalho E os bichos estão ali de novo Então eu não vou lutar contra vocês Pera Eles me viram Sente o eco e corre Ai Ai Eu vou precisar lutar contra eles de novo Mesmo Pera Eu consegui Eu consegui Cancela Cancela Eu consegui Leu o eco Corre Só corre Recupera a vida Tá Ele consegui Ai Que susto Tu veio Sai Bom Pelo menos não tem o cara tirando em mim agora Tá Foi um Ó mais um ponto de habilidade Tu vai embora? Vai embora Eu peguei o eco ali Que eu queria pegar Vocês não são o meu interesse Já lutei com vocês uma vez Ah Tá voltando em mim Sai daqui mano Ah Vou ter que lutar contra ti mesmo Não sei que passada Ué Humano improdutivo Obrigado Bom Problema Problema é teu querida Tchau Ai Ah Não Eu te odeio Esse cara aqui Ele ataca muito Eu tenho tipo Uma janela de ataque Minúscula Vou defletir todos É Eu percebo Tu é Ótimo nisso Cura Pera Pera Eu me pergunto Eu devia empurrar ele Ou eu deveria Usar a força Pra congelar ele Eu não tenho certeza Qual é a melhor estratégia Com esse cara Pera Eu tenho alguma coisa Sobre ele Que possa me ajudar Porque eu lembro de ter lido E esse cara Isso me mentira forte Pera Ele nem tá aqui Pera Eu não tenho nada Sobre esse cara Eu devo ter confundido Com esse último aqui Que também tem traje preto Pois é mano Tu é uma desgraça Tu defende muito Eu posso fazer tipo Pouquíssimos ataques Toma Eu vou te congelar Defende 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 Toma Ai Mano Não Consegui Scaneia agora Finalmente vamos ter Algum dado sobre esse cara Tem alguma dica De como derrota Da próxima vez Ele é muito forte Aromados com Certécias elétricas Eles podem atacar Em torrentes De golpes rápidos Mas ficam vulneráveis Depois de terminar O ataque inicial Sim Aí é tempo de tu fazer Um golpe E depois tem que voltar A se defender Por mais quatro É basicamente isso A estratégia Defender quatro vezes Pra atacar uma Meu Deus É um inferno Tá Interrompe a carga Só que Mano Eu preciso Voltar Pro negócio Pior que o negócio De meditação Tá longe Porque se tivesse Um perto Seria muito bom Mano Eu vou morrer Tá Isso aí Eu espero que esteja bem claro Eu não tenho nem como subir de volta O que que tem aqui Pera Isso aqui é um elevador Tu consegue hackear Ah Ele vai ser um atalho Tá Eu ainda não consigo ativar ele Meu Deus Eu vou ter que ir com isso de vida Eu vou morrer Eu vou morrer É simples assim Eu vou morrer Eu vou ter que enfrentar esse cara de novo Eu gastei todas as minhas coisinhas de vida com ele Vai ser maravilhoso A não ser que tenha um negócio de meditação Tipo Aqui Seria muito bom Tipo Bem legal mesmo Alguma coisa aqui Além dessa porta Não Pera Ah não Pera Ali tem como subir Ó Beleza A gente tinha visto esse éco lá do outro lado Esse éco podia magicamente recuperar minha vida né Um operário abandonou as ferramentas Ele queria encontrar relíquias Mas ignorava a história que tá preservada aqui Que tragédia hein Tá bom Meu Deus Eu vou morrer Gente Eu vou morrer E ter que caminhar tudo de volta Pera Ahm Tudo bom? Ah é pro lado? Ah tá Eu consigo descer aqui O que que aconteceu? O que que foi isso? Ele literalmente escorregou Pera Eu não tenho certeza Ah não Não tinha como Como ir pro outro lado Bom Vamos lá Espendura E vai pra trás Porque eu vi Esse éco escondido aqui em cima Tá Meus homens vão dobrar os esforços Vamos entrar Oficial Crane Legal Tá bom Pera Volta na parede Espendura nisso E vamos dar mais uma pendurada Vamos dar uma balançada Assim Algum inimigo Por favor me diz que não Porque aqui eu posso meditar Nossa muito obrigado Nossa graças a Deus Não vou ter que botar tudo Descansa Precisamos de descanso E na árvore de habilidades A gente vai comprar Uma das últimas Porque tem bem pouca coisa Pra gente desbloquear no momento Esse aqui É uma que É muito boa E eu não tinha comprado Porque eu não tinha Entendido o jeito O ataque aéreo Que permite a cal Afastar inimigos Próximos ao pousar Eu achei Que isso seria Tipo Sabe quando a gente pula De um lugar alto Daí a gente consegue Finalizar o inimigo com o ataque Eu achei que era isso Mas na verdade A gente pode pular Em qualquer luta E afastar todos os inimigos de perto Eu vou aprender esse Porque é bom E aí vai aparecer o videozinho Olha aqui Tu simplesmente pula E afasta todos os inimigos Tipo Isso é muito bom Quando tem um monte de inimigo em volta Entendeu Então Eu achei que ia ser bem mais situacional Mas isso tu pode fazer Em qualquer luta E vai ser ótimo Principalmente que O meu problema É quando eu tô cercado de inimigo E não consigo olhar pra todos Isso aqui resolve Mas pera Pra que lado Pra eu ir Pra cá Ah aqui eu libero o atalho Aqui a gente vai Liberar o atalho Que é aquele elevador Que a gente tinha visto lá embaixo Que a gente não podia acionar É esse aqui Ó Esse não era o atalho Meu Deus Do nada Uh Congela Meu Deus Que cagaço Eu levei um cagaço muito grande Vocês não tão entendendo Ai Aqui Oi Tudo bom Não vou aí Tu tá achando que eu sou quem Devo terminar isso Na verdade eu vou Consegue me pegar Consigo Uh Tá sendo mais fácil Lutar contra ela Do que contra aquele Aquele imperial Lá com os bastão elétrico Eu acho que é possível Ai Mano Eu não tirei nada De vida dela Desvia Desvia Eu vou te congelar E agora Defende Não Não vou parar Não Minha vida Cura Eu não tirei nada De vida Ai Isso foi muito rápido Corre Eu não Eu acho que tu é tipo O pior boss que eu não enfrentar Na minha vida Cura de novo Mano Eu não vou conseguir vencer ela Ela é muito forte É pra eu vencer Ou é pra eu perder Sabe Eu sempre fico esperando Que as vezes o jogo Quer que a gente perca Porque tipo O vilão é muito mais forte E tipo Vai acontecer aqui Sim né querida Eu não luto Eu parei de ser Jedi Faz um tempo Tu tá aqui ó Com bastante experiência Eu já sou A confiança aqui É a chave Entendeu Ou a falta dela Eu morri Desculpa Moça Eu tomei um cagaço Não achei que eu ia lutar com ela Assim Do nada Eu tava pronto Tipo Ha ha Um atalho Aí eu Chego no boss Eu voltei aqui em cima Pera Eu posso ver o que tem pra cá Ah não Não dava nem pra abrir Essa porta Nossa Eu achando que Tipo né Tinha escolhido um caminho Tinha escolhido errado Não Era a minha única opção É sério Meu coração Tipo Quando ela apareceu Eu tive um mini infarto Eu não esperava isso Nem um pouco Tipo Do nada Cadê ela o jogo inteiro Oi amiga Tudo bom Tá Recuperei minhas coisas Ui Pelo menos agora Eu tenho um pouco melhor Os movimentos que ela tem Uh Tu não tinha feito isso antes Não vai vencer Me afastou Eu tenho certeza que afastar Ela não vai funcionar Então eu não quero nem tentar Eu só sofri coisas piores Amador Suas habilidades não tem brilho Desculpa diva do pop Mano Os ataques dela são tão fortes Que ela esgota a minha defesa Com bastante frequência Eu tenho que prestar atenção nisso Tá Agora eu posso Tipo Congelar E dar uns ataques Eu preciso Eu preciso juntar mais força Pra poder congelar ela E fazer um ataque forte Sim Eu sangro Vida Vamos acumular mais força Tá Agora tá bom Agora tá bom Agora eu posso congelar Não tava bom Não Que droga Porque o ataque forte Demora mais tempo Pra eu conseguir fazer Então eu preciso De uma janela maior Então se eu congelo ela Eu vou conseguir fazer aquele ataque Só que eu preciso ter mais força Mano Eu já tô com força o bastante Eu não sei dizer a esse ponto Congela Não Não Mano É muito difícil Nossa Agora A gente vai levar dois mil anos A ideia do ataque forte é bom Eu executei Da pior forma possível E morri direto Então Péssimo Vamos começar congelando ela Dessa vez Eu erro o ataque Como é que tu erra isso? Isso não foi nada Sou uma guerreira superior Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Vamos congelar E pula Ó, deu certo o meu plano É só que eu preciso ter mais calma Fala em calma, aquele combo Eu tenho que atacar devagar pra causar mais dano Um, dois Não deu certo Lembra, se eu atacar mais devagar Eu consigo causar mais dano no segundo Um, não deu certo Eu não sou bom nisso Um, não deu Ela ataca muito rápido, não vou mais tentar Não dá pra ter tentativas aqui Aqui, BD Outro simulante Pera, o que aconteceu? Evoluindo? Não é tão talentoso quanto o antigo aprendiz da série Mas é razoável Que bom que tá me notando Eu tô surpresa dela não ter contado O série nunca foi boa em guardar segredos E você conhece ela bem, né? Ela foi fraca Sucumbiu perante as torturas do império Servindo em uma bandeja Sua ingênua, Padawan Eles nunca me encontrariam Se não fosse por ela Ela me traiu Você é a trilha Ela própria Não vai conseguir me manipular Ah, é mesmo? Quando ela teve que escolher entre proteger a si mesma ou sua Padawan Ela salvou a própria pele E vai fazer o mesmo com você Olha, eu já aprendi a me cuidar Tá disposto a correr esse risco? Sua nova mestra guarda muitas sombras A expressão dela Quando viu o que eles fizeram comigo No que me tornei Ela se dobrou Expôs sua real natureza Ela usou O lado sombrio Ela cortou a ligação dela com a força Ah E quanto tempo ela vai resistir sem trair você também? É ela que vai querer do lado quando encontrar o Holocron? O que Jarotabau diria? Não ouse mencionar o nome dele Ah, então tá Mas o que ele ia pensar se visse seu Padawan agora? Escondido nas sombras com uma traidora Deixando que influencie uma legião De inocentes aprendizes Não Não vou deixar que encostem neles Antes eu pensava a mesma coisa Meu Deus Antes de qualquer coisa Primeira teoria Eu acho que o jogo abaixou a dificuldade Tipo, o jogo percebeu Ah, o jogador tá perdendo Vamos deixar mais fácil Porque eu não senti mais difícil E abaixou a vida dela mais rápido Eu acho que foi isso Ou Eu acho Eu não acho que eu joguei melhor Segundo Eu tomei um cagaço Quando entrou a cutscene Tá no meio da vida dela Tipo Meu Deus Eu perdi Mas eu tava indo bem E mais uma coisa Essa coisa Dela Aprendiz dela Essa inquisidora Eu tinha certeza Eles não citaram O aprendiz dela Tendo sido pega pelo império Do nada E eu ia comentar Só que eu fiquei Hum Eu vou deixar mais perto Do fim do jogo Eles vão dar mais pista, né E eles já mandaram Já revelaram Achei que eles iam revelar No final do jogo Eu ia comentar Essa minha teoria Quando comentassem Dessa aprendiz mais vezes Mas já mostraram Achei ousado No mínimo Ok Legal Eu to Eu assim Eu tenho com certeza Que a série usou O lado negro da força Porque Porque Né Torturaram a padrão dela Até ela ir pro lado negro da força E por isso que ela cortou A ligação com a força Porque ela viu tipo Meu Deus Eu sou manipulável Então Né Corta a ligação Não tem como usar o lado negro Basicamente Eu acho que foi isso Né E o Carl Vai fazer merda Né Ele vai tipo Ir contra a série agora E na verdade A série É de boa Ela só é uma pessoa Muito arrependida Eu acho que isso vai acontecer Mas Meu Deus Do céu Meu coração Vamos lá Vamos escorregando aqui Eu imagino que a gente acabou Essa sequência Né Nossa Sério Eu to tendo um troço aqui Pera É só ir Indo mesmo Tá bom Valeu pela ajuda Salvo minha vida E nos deixou mais perto da tumba Ah Eu posso descer aqui Eu não tinha visto Tá Só vamos indo Tava olhando se tinha alguma coisa Escondida Vamos lá Abrir E aqui meditar Vamos meditar Nossa Vamos meditar sim Essa luta foi Tensa Definitivamente a luta de boss Mais difícil Até mais difícil que aquele monstrão lá Que a gente desistiu No último episódio Porque o outro eu desisti Entendeu Não tinha nem chance Essa daqui tinha Sabe E é por isso que é tão difícil Mas vamos Hum Eu devia passar aqui Tô com medo de começar alguma coisa Que eu deveria deixar pro próximo episódio Só que não tem nenhum objetivo principal No momento Vamos passar aqui primeiro Encontramos Parece Parece Diferente da outra tumba Não sei Não tô gostando Agora sim A gente tem o objetivo principal Né Ok Então Agora sim Eu vou acabar o episódio Agora que a gente passou daqui E a gente explora Essa tumba No próximo Uh Esse foi um Foi surpreendentemente tenso Tá bom Eu não esperava por essa Então Ok No próximo episódio A gente entra na tumba Por esse eu vou finalizando agora Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês nos próximos vídeos E Tchau 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 Obrigado.